Vamos começar nosso giro por Mato Grosso do Sul, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu falo com o Bruno. Bom dia, Bruno! Qual é o destaque aí na capital nessa terça-feira? Bom dia, Israel! Bom dia a todos! Então, o destaque de hoje é que a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, neste ano, completa 45 anos. E para celebrar esta data, dois novos projetos foram lançados nesta manhã. Foram lançados o Famaçu Conecta e o Famaçu Vantagens. O evento de lançamento aconteceu hoje, nesta manhã, na sede da Casa Rural em Campo Grande, e contou com a presença de empresários e representantes do setor do agronegócio de Mato Grosso do Sul. O Famaçu Conecta é uma ferramenta prática para empregadores que buscam profissionais qualificados e para trabalhadores que procuram oportunidades no mercado e também nos negócios, além de vagas, transcursos e agendas do cenário de Mato Grosso do Sul. O Famaçu Vantagens também tem o objetivo de oferecer descontos especiais, condições exclusivas em produtos e serviços voltados à população do campo. Então, o produtor que quiser se cadastrar e obter vantagens, com facilidade de acesso à aquisição de materiais, a empresas parceiras também que estão integradas nesta rede que fomenta a visibilidade de várias marcas e abiportes para novos potenciais clientes do agronegócio. São mais de 60 empresas cadastradas no segmento de insumos agropecuários, máquinas agrícolas e também concessionária de veículos, entre outros também que estão aí fazendo parte desses novos projetos que a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, que é a Famaçu, apresentou hoje esses dois novos projetos aqui nesta manhã em Campo Grande. Israel. Bruno, deixa eu aproveitar aí a sua participação, você está dando os destaques aí do mundo do agro, mas eu também quero saber como é que estão os preparativos, meu amigo. Falta poucas horas aí para o CBN em ação na capital. Exatamente, Israel. Hoje uma noite muito especial, mais no CBN em ação. Hoje com o Carlos Júlio será a partir das 19h no Aliançados Arena. Então, estamos aqui nos preparativos, está tudo pronto aqui. O Carlos Júlio chega aqui em Campo Grande logo mais à tarde. Ele vai proceder também uma entrevista para a gente. A gente vai repercutir todo este evento que o Grupo RCN apresenta aqui em Campo Grande. Lembrando também que ele estará aí amanhã, trazendo também esta palestra. Esta palestra é muito importante. Eu conversei com alguns empresários hoje, que estavam nesse evento hoje de Abro Negócio. Muitos empresários aqui de Campo Grande já mobilizaram suas equipes aí também para participarem deste grande evento que o Grupo RCN proporciona a Campo Grande e a 13 de agosto amanhã.